A 23 anos, o Brasil ficava estarrecido com uma tragédia cruel, em um local que deveria haver festa e alegria. A tragédia do Circo Vostok vitimou um menino de apenas 6 anos, que foi devorado vivo por leões do circo, que estavam sendo preparados para se apresentarem naquela noite. Um momento realmente macabro e traumatizante para os espectadores e integrantes do espetáculo circense. No vídeo de hoje, relembramos este triste caso ocorrido no ano de 2000, em Recife, Pernambuco. Antes do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Eu sou o Jota Júnior. Vamos para o caso. No dia 9 de abril de 2000, uma tragédia ocorrida dentro do Circo Vostok aconteceu no município de Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, no estado de Pernambuco. O garoto, José Miguel dos Santos Fonseca Júnior, de apenas 6 anos, foi atacado e devorado pelos leões do circo. Era um domingo especial, quando José Miguel, de 6 anos de idade, adentrou o Circo Vostok, junto com seu pai e a sua irmã. Juninho, como era conhecido pela família e amigos, estava completando mais um ano de vida naquele dia. Seu presente foi conhecer os encantos do circo que estava alocado em sua cidade. Porém, o que seria um evento encantador, se transformou em uma tragédia que modificou para sempre a história dos circos brasileiros e da vida de seus familiares. O espetáculo realizado naquele domingo começou com 10 minutos de atraso. Em dado momento, após algumas apresentações circenses, foi anunciado um intervalo de 20 minutos. O locutor convidou as crianças a tirar fotos com os animais. José Miguel, seu pai José Fonseca e a irmã Mirela, de 3 anos, gostaram da ideia. Esse intervalo foi necessário para montagens das jaulas no picadeiro. O espetáculo com os leões seria a próxima atração do circo. Depois das fotos, Juninho, como era chamado, o pai e a irmã, estavam voltando aos seus lugares. De repente, o leão bongo, de 220 quilos, projetou sua pata para fora da jaula e arrastou o menino para dentro do túnel que liga as jaulas ao picadeiro. O leão arrastou José Miguel até a jaula onde ficam os animais quando não estão sendo apresentados. Eram 19 horas e as 3 mil pessoas que assistiam o espetáculo presenciaram os gritos do menino, de forma que houve um enorme tumulto no circo. Minha menina viu o irmãozinho ser arrastado, relatou o pai desesperado na época. O leão colocou as duas patas para fora da jaula, puxou o menino para dentro, abocanhou a cabeça e balançou o garoto. A cena foi horrível. Leões de 200 quilos arrancaram o braço, quebraram o pescoço e dilaceraram o tórax do menino, expondo suas vísceras na frente do público. Era uma cena dantesca, que ninguém imaginou ver em um circo. Seu corpo foi dilacerado com a fúria dos leões. Após tentativas de retirar o garoto, o que sobrou de Juninho foram apenas pedaços. Somente às 21 horas, a polícia militar de Pernambuco matou a tiros de revólver e de fuzil dois leões. Uma hora e dez minutos depois, outros dois animais que estavam separados foram mortos, pois os mesmos arrebentaram as cordas de nylon, tendo acesso aos restos mortais do menino novamente e voltaram a devorá-lo. Somente um leão sobreviveu. Era um filhote de apenas sete meses de idade, que faleceu 21 anos depois. Os restos mortais do menino só foram removidos do abrigo dos animais às 23 horas e 45 minutos. A mãe, que era enfermeira na época dos fatos, Maria da Conceição Guerra, separada do pai do menino e já em outro relacionamento, estava grávida de oito meses e passou mal ao receber a notícia da morte do filho, tendo sido hospitalizada. Os corpos dos leões foram levados para a Universidade Federal de Pernambuco. Durante a necropsia, descobriram que a barriga dos leões estava vazia. O laudo comprovou que os felinos não comiam há três dias. Mesmo assim, os peritos concluíram que os leões não capturaram o juninho para comerem o garoto, mas pelo estresse decorrente da fome, o que ativou instintos selvagens de captura nos animais. O pai, em estado de choque, não conseguia nem se mexer. Ele e a irmã do garoto assistiram toda a cena. Chorando muito, o pai do menino tentava desculpar-se pela tragédia, dizendo, Não foi minha culpa, não foi falta de cuidado. Pensei que o circo era seguro. Ninguém vai me dar o filho de volta, dizia aos prantos, vendo o cadáver do filho no interior da jaula sendo devorado pelos leões. Durante a tragédia, o pânico já estava estabelecido. Cerca de três mil pessoas presenciaram o incidente, crianças chorando, pais gritando, todo mundo querendo sair do circo de uma só vez. Até funcionários do circo apavorados corriam para todos os lados. A área externa do shopping e a rua lateral foram interditados pela polícia. Segundo um espectador, os vergalhões da jaula do leão tinham de 15 a 20 centímetros de distância, o que facilitou a tragédia. Um outro espectador relatou. Foi um horror. Era gente jogando cadeira, garrafas para todos os lados, todo mundo querendo se defender. O túnel que liga o comboio onde ficavam os animais era gradeado, porém, as grades eram unidas por cordas de nylon em vez de ferrolhos. Os leões que mataram o garoto estavam há três dias sem comer. No circo, o responsável pela alimentação dos felinos era o domador, que mais tarde foi acusado de negligência. De acordo com investigações, o então perito do Instituto de Criminalística, José Nemesio de Sena, explicou que o vão da grade da jaula, que era de 10 centímetros, abriu para 16 centímetros com a força do leão. Para ele, havia falhas de segurança, como a ausência de uma grade de proteção perto da jaula. Além disso, o túnel no qual se encontrava a jaula estava amarrado com cordas de nylon, mas deveria ser com barras de ferro. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco jogou um recurso contra o circo, condenando o mesmo ao pagamento de um milhão de reais em indenização aos pais da criança. Porém, um recurso especial dirigido ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, fez com que a indenização fosse diminuída para 275 mil reais aos pais do menino, José Miguel e Maria da Conceição Guerra. Os donos do circo e do terreno em que o Vostok foi montado foram processados. Tal história também serviu de inspiração para que projetos de lei viessem a ser criados para alterar o estilo de apresentações de circos no Brasil. O processo penal prescreveu devido ao fato da família Vostok ter se ausentado para os Estados Unidos logo após o ocorrido. O domador também fugiu, não sendo mais encontrado. Com a repercussão do fato, alguns estados brasileiros como o Rio de Janeiro e Pernambuco, onde o menino foi morto, aprovaram anos mais tarde leis que proíbem o uso dos animais nos espetáculos circenses, mas ainda assim, não há uma lei federal aprovada que impeça essa prática. Apenas alguns estados brasileiros adotaram a proibição. Os traumas causados pela morte da criança no picadeiro não têm um preço fixo para a reparação. Não há dinheiro que faça apagar da mente e do coração o triste fim de um garoto. No dia de seu aniversário, no picadeiro que deveria de ser palco da alegria, mas se tornou um espaço de tristeza e amargura. E você, lembra desse caso? Participe nos comentários. Imagine a dor do pai ao testemunhar toda a cena, sendo incapaz de poder socorrer seu tão amado filho e o desespero da mãe ao saber da perda de seu filho de forma tão horrível e repentina. O que seria um momento agradável e alegre entre o pai, a irmã e o menino se tornara nessa impensável tragédia. Imaginar que ambos iriam ao circo para se divertir, o menino e sua irmãzinha encantados e empolgados se arrumando para sair com seu pai. Meu Deus, que dor imensa! Eu sou o Jota Júnior e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.